Joel, uma marca precisa ser reconhecida, precisa ser diferenciada. Fundamentos. Fundamentos. Uma marca reconhecida. Para ser uma marca forte, precisa ser uma marca reconhecida. Ou seja, precisa ter visibilidade. Tá bom. E a visibilidade desse reconhecimento vem ainda de repetição. Se tu ler o Seth Godin, vai lembrar que ele fala ainda, cara, repetição, o cinema não precisa de repetição. Quanto mais repete, repete, repete. É o nome do Free Boy. Free Boy. Carne é Free Boy. Carne é Free Boy. Daqui a pouco tu, entendeu? Carne é Free Boy. É Free Boy. É Free Boy. O Filipe Couto. Obrigado. Pode comer também, viu? Vocês estão liberados. Reconhecida. Reconhecida, tá? Para isso precisa de visibilidade. Ela precisa ser diferenciada. Esse, para mim, cara, é o fundamento, tá? Diferenciada. Diferenciada. Diferenciação, Joel, é a essência de uma marca. Marcas nasceram para criar desigualdade entre coisas aparentemente iguais. Olha que louco. Nossa, vai. Marcas nasceram para criar desigualdade entre coisas aparentemente iguais. Eu uso o seguinte exemplo para as pessoas. Se a gente tivesse que comprar um telefone novo, um celular, entre Samsung e um iPhone e Apple, tu imagina esse mundo sem marcas? Imagina um mundo sem marcas e tu tivesse que fazer essa compra. E tu fosse numa loja e não tivesse marcas. Estão os aparelhos lá. Não imagino. A gente ou teria de chamar alguém de tecnologia para ajudar, ou tu teria de ler um manual desse tamanho, montar uma tabela de Excel e dizer, esse faz isso, essa capacidade e tal. O que as marcas fazem? Elas criam essa desigualdade entre coisas aparentemente iguais. Então, eu olho para duas e eu tenho certeza. Eu vou lá na marca que mais me passa essa confiança. Então, quanto mais igual nós ficamos aos nossos iguais, menor o valor e mais complexidade a gente dá para o consumidor. Cara, e olha que louco. Nas marcas corporativas tem uma tendência assim, se o líder faz de um jeito, todo mundo segue o líder. Porque é muito difícil dentro de uma reunião entre executivos dizer assim, porra, cara, mas Casas Bahia está fazendo assim, cara. Você acha que a gente não tem que fazer assim também? Aí alguém diz, porra, os caras são bilionários, cara. Mas o que a gente não está fazendo? O que a gente não tem que fazer? Bom, funciona. E funciona. Só a segunda. E tu vai alinhando o discurso para um oceano vermelho, que só beneficia o líder. Agora, transpõe isso para as marcas pessoais. Na universidade, tu foi professor, tu sabe assim, que os advogados, estudantes de direito, eles já vão se chamando de doutor no segundo semestre. Já tem um jeito empolado, assim, de pedir um cafezinho e tal. Os médicos já fundam a Associação da Turma Médica de 2032, no primeiro semestre. Andam de jaleco branco. O ser humano vai procurando os iguais. E quanto mais igual aos seus iguais, menos valor percebido. Porque eu olho tudo igual. E eu crio mais complexidade para quem me escolhe. Então, em essência, a diferenciação, o cara, é um fundamento que continua inalterado. Terceiro, relevância. 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 Pausa para o cafezinho. Relevância. Como é que faz para ser relevante? Essência do que a gente está falando de posicionamento. Representar alguma coisa para alguém. Faz sentido? Isso exige autoconhecimento. Sempre. Para saber o que você entrega para quem. Então, quando eu consigo trabalhar simultaneamente essas três coisas, esse é o fundamento há mais de 30 anos. Ou seja, eu continuo dando visibilidade. Tem uma coisa na visibilidade que o David Aker fala, que é o seguinte. É uma coisa maluca do ser humano. Que é, quando eu vejo muitas vezes uma coisa, me dá um sentido de estofo. Ou seja, eu não sei onde é a fábrica do negócio tal. Mas eu passo, na Avenida Paulista tem um lugar, eu enxergo, eu vejo na TV, eu vejo na internet. Me dá uma sensação de potência daquilo. Sim. Bom, para mim parece um negócio confiável. Sim. É um negócio que está por aí. Agora, um negócio que eu nunca ouvi falar, eu rejeito. Experimenta escolher entre duas companhias aéreas que tu conhece muito. O Brasil não tem mais do que três, né? Três. Coloca uma quarta aí que tu nunca ouviu falar. Tô fora. E aí tu vai fazer uma viagem internacional. Cara, não sei, cara. Será? Tu entende? Essa sensação que a gente tem. Então, preciso de visibilidade, preciso de diferenciação e preciso de relevância. Aí eu tenho uma coisa, a quarta coisa que se forma aí é estima da marca. É ter a marca em alta conta. Como assim? Que seria o topo dessa pirâmide, que é esses três simultâneos me levam... Pra estima. Pra estima. E a estima é o seguinte. Se eu falar molho de tomate, na tua cabeça, querendo ou não, disparou um flash de alguma marca. Não disparou? Sim. E se eu te disser a companhia aérea... Sim. Vem. E vem o seguinte, nesse ranking, quando tu pensa em comprar, vem a primeira, que é essa marca mais estimada, com alta percepção de qualidade. E vem a segunda e vem a terceira... Dizem que a gente consegue até cinco, dependendo da categoria. Todo o processo aqui de construção é subir esse ranking mental pra que tu tenha a minha marca visível na tua cabeça, lembrada e preferida. E que seja a primeira, a tua primeira opção, não só de lembrar, porque às vezes a gente lembra de uma e compra a outra. Sim. A Varig teve um tempo muito legal, antes da falência da Varig, que era isso. Se eu perguntasse no Brasil, as pessoas amavam a Varig. Qual é a primeira companhia? Varig. Tu voa de quê? Ah, eu vou... A Google não existia ainda. Mas voava de outra companhia. Então, esse processo. E o segundo processo que não mudou é o equity. É o significado. Então, aqui eu posso ter uma marca muito conhecida, diferenciada, talvez até relevante pra algum público, mas uma marca com uma percepção de valor muito ruim, com um significado ruim. Se eu olhar pra internet hoje, tem gente muito visível, tem gente muito diferenciada, talvez até relevante pra uma massa de gente que assiste, mas não tem significado nenhum. Então, a equidade vem da gestão dos sinais. Quanto mais forte a marca, menos os atributos e mais consistentes. E isso vai consolidando nas nossas cabeças, tá? E vai consolidando até o posicionamento de preço. Pricing passa por percepção. Você eleva valor de mercado, né? Se eu te falar que tô vendendo uma Mercedes por 50 mil, opa, não faz sentido. É, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa errada. Porque existe uma série de atributos na tua cabeça que vem com luxo, com elegância, com poder e com caro. Então, eu tô concentrado nisso. Então, tu não vai encontrar um site que tenha promoção com splash piscando. Tu não vai ter uma promoção, salvo algum maluco, né? Compre só amanhã, porque tudo remete pra isso. Aí tu tem uma marca forte. Então, esses fundamentos, João, não quero te cansar com isso, não mudaram. O que mudou foi o jeito de fazer. Reconhecimento, visibilidade, diferenciação, relevância e estima. Que fundamentam a estima. Isso aí, que fundamentam a estima. E na lateral, eu vou trabalhando a equidade, o significado da marca. Leva isso pra pessoa. Leva isso pra tua própria imagem. E tu entende. Tu precisa de visibilidade, te manter visível. Numa sociedade onde a gente tem celebridades demais e referência de menos. Cara, tu é impactado por muita coisa que a gente tava gravando no stage lá. E aí, um negócio maluco, né? Paramos um pouco ali e tava passando uma celebridade. E ninguém sabia quem era a celebridade. Mas a gente achou que era uma celebridade porque tinha um monte de seguranças, um monte de gente e tal. E o pessoal que tava gravando com a gente na stage. Aí alguém foi lá e voltou e disse, ah, é o fulano de tal. E aí todo mundo se olhou, pô, que porra é essa? Nunca ouviu falar nesse troço. O cara tem caralhadas de gente, né? Sim. E era um músico. Sim. De uma nova história e tal. Então, cara, isso é maluco da internet, né, cara? Que é explosões rápidas. Mas aí, quando a gente volta... Porque as pessoas questionam, tá, mas agora a cara é muito fácil e o cara... Né? Mas a gente tá falando de sustentabilidade. Sustentabilidade. Exato. Na internet... É difícil chegar... Perpetuação de valor, cara. O jogo da internet é ficar lá. É. Chegar não é tão difícil. Não é. Né? É... Eu disse assim, tá, não é uma coisa fácil, mas não é tão difícil. Não é tão difícil. Agora, ficar... Ficar, velho. Ficar é complicado. Passarem-se os anos... A tua marca concentrada, mais valiosa... Sim. E sendo acreditada ainda. É. Isso é branding. Isso é branding. E aí, vem um choque muito grande, quando a gente discute, estava com gente de performance. Principalmente de performance digital. Que é muito focada em entregar resultado rápido. Né? Grandes lançamentos. Grande. Tem que ter milhões e vai e tal. E que funciona. Eu não nego isso. Agora, o legal é quando tu associa isso com o branding, com fundamentos. Aí sim, cara. Tu conseguir ter uma coisa bem legal. Sim. E perpetuar valor. Cara, isso aqui pra...